Eu escutei muito do mercado financeiro que o Lula vinha aí com uma nova carta aos brasileiros, que era paz e amor, que tava indo pro centro, né, que ia colocar o nome do mercado ali no Ministério da Economia. Aliás, as minhas experiências, né, com o mercado financeiro, salvo honrosas exceções, são bastante ruins, né. Geralmente, tenho conversas em que o interesse é extremamente curto-brasista, né, só saber se a notícia política vai fazer levantar ou vai derrubar a Bolsa na próxima semana. E pouco pensando em estrutura, né, em, de fato, reformar, né, o país pra que ele um dia se torne um país desenvolvido, né. Eu me lembro quando ia no mercado financeiro, né, pedir ajuda, né, pedir dinheiro pra organizar a manifestação, pra patrocinar conteúdo, fazer panfleto, pagar caminhão do som pelo impeachment da Dilma. Escutava, era comum escutar, né, não, mas agora ela colocou o Joaquim Levy e vai ajeitar a taxa de juros aqui e tal, né, vai dar uma ajeitada aí no fiscal. Depois que o Bolsonaro, né, quando ela alertava o mercado ali no final de 2019 que nenhuma nova reforma iria sair, né, nem reforma administrativa, nem tributária, não, imagina, o Paulo Guedes tá conduzindo bem a agenda, as privatizações vão andar, não sei o que, não sei o que lá. É sempre uma, um, é um auto-engano, assim, que parece até proposital, né, que o cara quer se enganar, né, pra manter aquela onda de otimismo só pra Bolsa subir na semana seguinte, aí não interessa se ela vai cair 20 mil pontos depois estruturalmente, né, por falta de uma política de longo prazo. O que interessa é que naquela semana, né, ela deu o ganho necessário. Salvo honrosas exceções, é bom eu destacar isso. Mas, né, agora o que nós temos é o Guido Mântega como porta-voz econômico de Lula e o Guido Mântega que quer apagar a própria gestão do governo Dilma. Os petistas agora querem revisar a história do Brasil sem o governo Dilma, né, esquecendo completamente o governo Dilma e as consequências das políticas que foram adotadas, principalmente a partir de 2008, no governo Lula e a bomba que estourou no colo da Dilma, que catalisou muito o processo de desastre, né, de aumento de desigualdade social, de aumento de miséria, de aumento de pobreza, de aumento de fome. É importante a gente ressaltar, né, que a pior crise econômica da história do país foi causada pelo PT, apesar do PT querer trabalhar com a memória do primeiro mandato do governo Lula, né, em que o mundo vivia o boom das commodities e que o Brasil surfava essa onda, muito também porque estava bem estruturado pelo tripé macroeconômico, mas o Lula vai querer explorar como se o governo dele tivesse gerado o crescimento econômico, fosse o responsável pelo crescimento econômico e pela melhoria de vida dos mais pobres, quando a realidade é bastante diferente. A gente sabe que as políticas adotadas pelo governo Lula e depois catalisadas pelo governo Dilma fizeram estourar uma das piores crises de todos os tempos. Mas não vamos continuar esse vídeo sem antes, claro, você deixar aquela nova matriz macroeconômica aí no botão de se inscrever no canal, né, você deixar aquele programa de aceleração do sininho, né, aí pra você receber as notificações e também lembrar, né, do meu livro Minha Vida, né, um programa que tá aí no link na descrição pra você que quiser adquirir o manual de debate político. O Alexandre Schwarzman, né, que é um economista muito respeitado, fez um artigo excelente, rebatendo ponto a ponto, né, das mentiras de Guido Mantega no seu artigo pra Folha de São Paulo. E eu vou me basear nesse artigo do Alexandre Schwarzman chamado As Pílulas de Amnésia do Dr. Guido pra fazer esse vídeo e vou pedir pra que você, editor, você, editor, faça duas coisas. Primeiro, editor, coloque os números a que esses números se referem na tela, porque é muito número e é importante que fique muito claro pra quem tá assistindo ao que esses números se referem e por que essas mentiras do Guido Mantega são tão graves e dizem muito sobre um eventual terceiro mandato do Lula. E um outro ponto também, pedi pro editor, é que tá faltando corte e inserção de bons animes aí no canal. Pô, faz um tempo que eu não vejo aí umas boas inserções aí marotíssimas com clássicos memes de animes aí no canal. Então eu vou pedir essas duas coisas pro editor. Muito bem. A gente não tá na mesma vibe. Esse cara é frio demais. Dito isso, vamos partir então pro início do artigo do Guido Mantega. Ele diz o seguinte. A inflação estará recuando dos 10% de 2021 pra algo em torno de 6% às custas de uma feroz política monetária contracionista que vai paralisar a economia brasileira. Ele tá falando que em 2021 a inflação vai cair de 10% pra 6%, mas porque tem uma política monetária muito feroz, né? Tem um corte de gastos, principalmente os gastos... Isso, palavras do Guido, não é verdade. Principalmente os gastos com os mais pobres, né? O investimento que poderia gerar emprego e renda, o gasto público que poderia gerar emprego e renda, vai deixar de ser gasto pra diminuir a inflação, né? Ou seja, ele dá uma notícia boa de que a inflação vai diminuir, mas ao custo de emprego, de renda e de programas sociais. O que ele esquece de dizer é que entre 2014 e 2015, né? Em que Guido Mantega estava no poder, junto com a Dilma, a inflação subiu de 6,4% pra 10,7%. Ou seja, a gente voltou até a inflação de dois dígitos desde a implementação do Plano Real nos governos petistas. Os mais pobres começaram a perder poder de compra, até mais, perderam mais poder de compra nesse momento que teve até pandemia, né? Teve o desastre econômico do Jair Bolsonaro, mas também teve a pandemia. E no governo Dilma, em que foi só o desastre causado pelo governo, a inflação conseguiu ser maior do que na situação que a gente está vivendo, que é desastre de governo somado com pandemia. Opa, quebrei a bagaça. Mais do que isso, a política monetária do governo Dilma foi mais contracionista do que a atual. A taxa de juros chegou a 14,25% ao ano. 14,25% ao ano, né? O juro real, que é a Selic descontada da inflação, pra um ano, né? Que era de 4,5% no final de 2014, atingiu 7,5% em maio de 2015. Lembrando que, olha só, que absurdo, a taxa de juros subiu 3%, né? De um ano pro outro, nem de um ano pro outro, de alguns meses pro outro. Sendo que uma das principais promessas de campanha do governo Dilma é que a taxa de juros não iria aumentar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não, Brinco. O incidente deixou 7,5%. Logo nos primeiros meses de mandato que as pedaladas fiscais já ficaram claras e aí ela escancarou o desastre nas contas públicas porque não precisavam mais fingir que o país não tava quebrado, né? Porque já tinha vencido as eleições. No final do ano de 2014, o Brasil era um país pouco endividado com uma dívida pública líquida igual a 32,5% do PIB. Bom, o que realmente interessa é a dívida bruta, né? E a dívida bruta já havia pulado de 51,5% do PIB em 2013, governo Dilma, pra 56,3% do PIB em 2014, governo Dilma. Marcando uma reversão da tendência de queda, ou seja, a dívida tava diminuindo e aí o governo Dilma ela passou a aumentar. Em 2015, ela ainda atingiu 65,5% do PIB avançando ainda pra 69,8% em 2016, né? 67,5% em maio de 2016, que é quando a Dilma foi afastada. Quem tiver interessado, o Alexandre Schwarzman colocou aí um gráfico e vou pedir pro editor também colocar na tela pra você ver a relação dívida bruta e porcentagem do PIB. Diz o Guido Mantega, as gestões fiscais do governo Temer e Bolsonaro foram um desastre que desde 2016 só acumulou déficits primários. Ele só esqueceu que o superávit primário só existiu até 2013, né? Ou seja, o déficit primário do governo, a dívida aumentar, a população dever mais pra bancos nacionais e internacionais, começou com a política de gasto do governo Dilma, 2013. Com déficit já em 2014, subindo mais ainda em 2015 e 2016. O Temer também entregou déficit primário, ou seja, ele também aumentou a dívida do Brasil, mas déficits primários menores do que o governo Dilma, né? Ou seja, Temer aumentou o endividamento público, você ainda não teve superávit no governo Temer, que é quando você paga suas contas, né? E ainda dá pra pagar um pouquinho dos juros da dívida, ainda dá pra pagar um pouquinho da dívida, não conseguiu fazer o superávit, mas ainda assim diminuiu o déficit que vinha herdado do governo Dilma. E aí, diz lá o Guido Manta, que é mais uma mentira. A partir de 2008, o Brasil passou a receber avaliações positivas de grau de investimento pelas principais empresas de classificação de risco. Ele só esquece de dizer que apesar desse aumento, né? Na classificação de risco, né? Nessa melhora na classificação de risco do Brasil a partir de 2008, ele perdeu o grau de investimento em 2015, antes do governo Temer e antes do governo Bolsonaro. Ou seja, o Brasil começou a perder credibilidade internacional, não foi no governo Temer, não foi no governo Bolsonaro, foi no governo Dilma. Isso, dados, fatos. Sua opinião não os refuta, não os modifica. Vocês são um bando de marginais. Vocês não passam de lixo. Diz o Guido Manta também. Pela primeira vez, mais uma mentira. Pela primeira vez, em 500 anos, né? Aquele velho discurso do Lula. Nunca antes na história desse país, né? Nunca antes na história desse país. Em 500 anos, desde a colonização, né? Só o governo Lula fez coisa boa. Aí ele diz. Pela primeira vez em 500 anos, a renda dos mais pobres cresceu mais do que a dos mais ricos e a desigualdade diminuiu. Mentira! A razão entre a renda dos 10% mais ricos para os 40% mais pobres, ela vem em queda desde 1993. Lula foi assumir o governo em 2003, 10 anos depois. Ou seja, você teve 10 anos de diminuição de desigualdade social do plano real do governo Itamar. Passando pelo governo Fernando Henrique, você teve diminuição de desigualdade social e você teve aumento real da renda do mais pobre. Não foi o governo Lula ou o governo Dilma que inauguraram isso. Aí o gráfico, a fonte sendo o IPE, mostrando isso aí pra vocês. O desemprego caiu pra baixo de 6% da população economicamente ativa. Isso falando dos governos petistas. Mentira! Nunca o desemprego esteve abaixo de 6% da população economicamente ativa. No ano de 2014, que foi o menor desemprego registrado da série histórica do PNAD, o menor nível foi 6,9%. Ou seja, ele diz que o desemprego ficou abaixo de 6%. Ele nunca ficou abaixo de 6%. Pelo contrário, ele ficou praticamente 7% no seu menor nível histórico. Mais do que isso, em termos mensais, o nível mais baixo foi 6,7% no final de 2013 e início de 2014. Beleza! Dito isso, qual foi o país que o PT entregou? O país que o PT entregou foi de desemprego a 13% no final de 2016. 13% foi um dos maiores desempregos da história do país, que foi o país que a gente recebeu dos petistas depois de governo Lula e governo Dilma. Então, não só o dado utilizado pelo Guido Mantega é falso, a gente nunca teve desemprego abaixo de 6%, como ele ignora que o desemprego foi pra 13%, quis apagar da história o governo Dilma. Não à toa, eita, que a Dilma não é mais chamada pra evento nenhum, né, porque eles querem fazer com que a população esqueça a bomba que começou a ser armada no governo Lula que explodiu no governo Dilma, e eles querem jogar agora a culpa só na Dilma e esquecer a Dilma, fingir que a Dilma não é petista, fingir que a Dilma não tem nada a ver com Lula. É uma, diz o Guido Mantega, é uma herança maldita que fará com que o PIB de 2022 retroceda para valores de 2013, né, já querendo utilizar o argumento da herança maldita para justificar um eventual fracasso econômico de um terceiro governo Lula. Só que ele omite que em 2015, governo Dilma, em 2015, o PIB já era inferior ao observado em 2012, ou seja, o retrocesso que a gente está tendo na nossa renda no poder de compra não vem de hoje, vem já do governo Dilma. A gente está voltando 10 anos, não é de hoje, é do governo Dilma. Bolsonaro está intensificando esse processo, mas não foi ele que iniciou. Ele é igualmente responsável pelo desastre, mas não foi ele que iniciou. Nos 12 meses encerrados em junho de 2016, ainda sob o governo Dilma, o PIB era menor que o observado em 2011, ou seja, pior ainda do que o nível de renda que agora está indo para 2013 estava pior que em 2011. Por mais, né, que o governo atual insista, né, em políticas econômicas desastrosas e equivocadas, adotada pelo governo Dilma, conseguiu ser ainda pior. Então, aqui na conclusão, o Alexandre Swartzman diz o seguinte, no conjunto da obra, é difícil de notar o esforço extraordinário para fingir que a recessão 2014-2016 não existiu. Outra vertente, ele diz, tenta atribuir a culpa até a fenômenos paranormais, né, a crise de 2014-2016 foi uma das piores, se não a pior, é discutível, pode ser a pior crise de todos os tempos da história recente do Brasil, ocorreu sob o governo petista e como resultado das políticas adotadas, principalmente após 2008, né, a gente não falou aqui só da piora nas contas públicas, né, mas a gente está falando também, a gente ainda nem falou, né, do aumento da inflação, da taxa de juros, também dos governos petistas, nunca se pagou tanto do dinheiro do pagador de impostos para os bancos do que durante os governos petistas, petista que vem falando de banco, banco, banco liberal, quer saber de banqueiro, banqueiro lucrou mais durante os governos petistas, a taxa de juros esteve mais alta em que governo? Governo petista, então o banco lucrou mais em que governo? Governo petista, acabou, fato, não é opinião, bilhões de reais, né, enterrados em campeões nacionais, que eram empresas de amigos do governo, que eles selecionavam para falar, olha, essa empresa aqui é uma boa empresa, então vai ser destaque internacional, porque eu vou colocar dinheiro do governo nela, o que aconteceu? Você não tem hoje nenhuma grande empresa brasileira financiada pelo sistema de campeões nacionais que se destaca internacionalmente, e boa parte dessas que receberam dinheiro estão envolvidas em escândalos de corrupção, investimentos muito duvidosos, algum deles em estados de futebol, com suspeita de superfaturamento, de ser elefante branco e etc, que fizeram aí a fortuna de poucas pessoas, deixando toda a sociedade pagar a conta, corrupção, baixa produtividade, fenômenos aí que o Alexandre Schwarzman pontua muito bem, estão interligados e que a gente viu estruturalmente no governo Dilma. Então, eles vão tentar pintar aí o governo Lula como um grande retorno do avanço econômico, mas fato é que o programa econômico defendido por Lula baseia-se numa realidade que nunca existiu, e muitas vezes as próprias, a constatação da economia brasileira atual já é ruim, mas mesmo com a constatação sendo ruim, eles conseguem ter números piores durante o governo de Dilma Rousseff, os governos de Dilma Rousseff, e é por isso que eles querem apagar esse governo da história. Mas, a gente aqui não tem memória curta, vamos lembrar número por número, dado por dado, pessoa por pessoa que passou fome, que perdeu renda, que quebrou, que, assim, se estatelou, né, durante os governos petistas tentando empreender, tentando gerar emprego, tentando gerar renda, ou muitas vezes perdendo o seu emprego, ou muitas vezes indo pro trabalho informal, ou muitas vezes sequer conseguindo trabalhar informalmente, vamos lembrar de cada uma dessas pessoas e de cada uma dessas vidas destruídas em razão da política econômica petista. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau,